Então, fala aí galerinha do PerfectXile, mais um videozinho aí trazendo pra vocês. Hoje a gente passou o dia inteiro aí brincando de farm e gamble de novo, tá? Eu acho que a liga tá meio que ficando saturada pra mim, mas eu vou tentar arrastar ela aí até 50 dias. Chega esse horário da parte da noite, a minha internet não tá ajudando muito, mas a gente tá tentando sempre fazer o nosso melhor aí progredir, tá? O farm continuou daquele mesmo jeito, mas hoje eu tô pegando todas as minhas custas e tô apostando tudo em gamble, tá? Porque eu acho que é assim, no atual momento que eu tô no jogo, é a maneira mais divertida de você fazer com isso. Pretendo ainda farmar um pouco pra copiar outras builds aí da galera, mas a galera tá pedindo umas builds assim que tão muito caras, né? Tipo, só de item core tá saindo 70, 50, 60 core. Que se você não colocar aquele item lá não vai funcionar. Réplica da Fahul, Divergente Orders, Badge of the Brotherhood, tá? É itens assim que tá ficando muito acima e talvez eu ainda traga algumas coisas pra vocês, mas hoje a gente passou só mesmo o dia inteiro farmando, tá? Hoje eu comecei o dia com 0 exaltos e terminei com o Red Hunter dentro da bag, mas foi apostas, tá? Então, gente, apostas são coisas complexas, porque você não tem garantia de retorno, que nem ontem eu perdi 130, né? Hoje eu fechei com 100, né? Mas ainda continua em prejuízos e prejuízos e prejuízos, né? Então a gente vai tendo que ir brincando e conforme a gente vai fazendo, tá? Mas como que eu fiz o meu Red Hunter, tá, gente? Então bora lá, tá? No Map Device, quando você pegar a Harvest, ela vai ter a chance de dar esse Infuse de Nemesis aqui, tá bom? Esse Infuse de Nemesis é o que você tem que usar pra abrir o mapa, caso você queira usar Anciente Orb, tá? A Anciente Orb pra fazer o seu Red Hunter, tá bom? Então, cada Anciente Orb, acho que 5 Anciente Orb é uma Exalted. Hoje eu glambei 25 Exalted em Anciente Orb, tá? Um terço de um Red Hunter pra tentar fazer um Red Hunter corromper e dessa vez ele não quebrou, tá? Mas aí fica bem legal aí pro pessoal, né, que quer tentar brincar um pouquinho, tá? E eu glambei hoje bastante também aquelas Stones que eu mostrei ontem no vídeo de ontem pra vocês, Mas é apostas, então assim, gente, se eu perder 25 Exalted, tipo, não é que é foda-se, tá? É que assim, no momento que eu tô na Liga, vai pra Standard e lá na Standard eu tenho, sei lá, cara, 5 mil Exalted, 5 mil Exalted parado aqui, tipo assim, tá lá e eu não vou lá na Standard mexer neles e não vou dar também porque eu não posso dar, tá lá parado na Standard, tá ligado? Às vezes eu entro lá só pra mostrar pra galera que, tipo assim, tá aqui, gente, tá aqui, tá parado ainda aqui e eu não vou mexer nisso daqui e vai continuar a parada aqui até um dia que a GGG resolver deletar todos os meus itens da Standard, tá? Mas é o quê? Apostar, então eu fiz apostas de Wattstone de novo e etc, etc, assim vai. Mas depois que você abrir ali o nodo da Harvest, tá? Infuse de Nemesis, não é no mapa, tá, gente? É Infuse de Nemesis no Map Device que você pega na OXAB, tá? Vai ter uma chance, ela vai falar, ó, sacrifica o mapa pra colocar o Infuse de Nemesis e você tem o Infuse de Nemesis aqui, você vai abrir o mapa com o Infuse de Nemesis e aí a gente fez o GAMBLE, né, que foi esse GAMBLE aqui, ó, tá vendo? Então, tá vendo? São 135 Ancient Orbs, tá? Pra gente tentar fazer aí o Headhunter, tá vendo? Tava mostrando o nodo ali em cima pro pessoal e aí a gente começou a tentar fazer o Headhunter. Eu tenho 25 Exalted investidas aí, né, com o Infuse de Nemesis e a gente tentou, tá? O Belt do meio é um Belt de item level 40 e o Belt da esquerda é um Belt de item level 83, tá? E aí a gente foi tentando, tá vendo? Tava tentando, tava tentando, 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 né? E aí você vê suas Exalted indo embora, tá, gente? Suas Exalted morrem, elas, tipo assim, não acabam. Elas morrem mesmo, tá? Tipo assim, é funil de Exalted isso daqui, tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado caso vocês forem querer brincar com isso daí, né, ó. Então nós távamos tentando ali, ó, né? Ó, veio um Relaxe Tacói, Relaxe Tacói eu vendi por duas Exaltas, acabei deixando ele meio que parado ali. E aí a gente foi tentando fazer um Headhunter, né, ó. Como vocês puderam ver, bateu, bateu, tava tentando, 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 né, ó, tá vendo? E Exalted indo pro funil, pro funil, aí, ó. E aí virou, né, o famoso Headhunter aí que a galera tanto almeja, tá? Headhunter é legal, é divertido, tem builds de Self Curse que trabalham exclusivamente com buffs de Headhunter. Eu já falei pra galera a questão do Headhunter, tá, gente? Tipo assim, eu já jogo há muito tempo pra Fexile e eu já passei diversas vezes jogando de Headhunter. Eu jogo de Headhunter quase toda liga um pouquinho. Mas é aquele negócio que eu falo, é um brinquedo que, pra mim, enjoou. Eu jogo, vocês vão ver eu jogando aí um pouquinho de Headhunter, mas pra mim enjoou Headhunter, tá? Mas pra quem nunca teve um Headhunter, gente, sério, é legal, mano. Tenta fazer um, o farm tá fácil, tá? Você vai farmar uma semana desses Valdo, ou ali, Nilva's Cheer, ou Raio Arc lá em cima vendendo Crash, e você vai conseguir comprar um Headhunter caso você tenha um pouquinho de paciência e perseverança. E brinca com ele. Aproveita que eu acho que eu nunca vi um Headhunter tão barato, 75, 80 exaltas. É barato comparado com o que ele já foi. Na Legion, ele bateu 250 exaltas e as exaltas estavam 150, tá? Em outras ligas bateu 120, 130. Nessa liga tá 80, tá? 75 a 90, tá? Dependendo aí de como é que tá. Vale a pena brincar, vale a pena farmar caso vocês queiram estar brincando, tá? Essa build aqui é a build que eu tô jogando agora, que eu tô jogando bem desligado, conversando com o chat, dando atenção, vendo, humilhando, né? Dando dicas, passando guias. Só não analiso o profile e não vejo o item da galera, tá? Isso daí é coisa que vocês têm que aprender. E com tanto de gente que agora tá vindo, não tem como ficar parando pra dar uma olhada em tudo isso daí. Mas, cara, eu passo a build, eu passo o guia, eu passo o POB, né? Eu dou referências pra galera, se a galera quiser também, dá dando uma olhada, né? Mas fica aí, então, como exemplo, caso vocês queiram tentar estar glambando. Então, mara que vocês tenham sorte. Tem gente que tá gastando 200, não tá conseguindo. Tem gente que tá gastando 10 e tá conseguindo. Depende da sua sorte. A única coisa que eu falo pra vocês é que vocês têm que ter um psicológico bom, né? Porque se você fracassar, é 100, exalted, 30, 40, 50, 60, 80, vai pro funil, véi. É assim, e aí tu começa a farmar de novo. Hacking slash green de farm, vai farmar de novo, tá? Conseguiu? Porra, que legal, cara. Aproveita, joga, brinca, né? Sinta-se bem com o seu item. Tipo assim, não precisa ficar linkando pra mim. Ah, eu tô ali que... Ai, cara, joga com ele, brinca com ele, vai, se diverte e bola pra frente, beleza? Então, Galerina do Perfect Exile, só uma enrolação pra vocês aí. Caso vocês queiram fazer essa Fire e BV, ela tá numa variante mais barata, mas ainda tá aí na faixa de 60, 70 exalted, tá? Caso vocês queiram tá tentando levelar ela, cara, eu recomendo levelar ela de Blade Fall, Blade Blast, Blade Vortex de Poison, farmar todo o equipamento, depois gastar uma exalted, pegar 120 regretes e mudar a árvore pra cá. Não tentaria levelar ela de Fire e BV, nem que a vaca tussa, você vai morrer muito, você vai passar raiva, e eu acho que não vale a pena. Faria, até que acham crítico, mine, tá? E depois pegaria 120, 160 regretes e regretaria ela pra essa versão. É uma buildzinha bem gostosa de jogar, bem brandete, você liga ali e vai, tá? Mas ela é meio squishy, então não agrada a maior parte das pessoas. Beleza? Então, Galerina do Perfect Exile, obrigado pela presença de todo mundo aí, e até a próxima, gente. Falou! Galerina do Perfect Exile